Respondendo uma pergunta, como tratar cólicas menstruais com plantas medicinais? É muito fácil, é muito simples, eu vou explicar para você, vai ser um vídeo bem rapidinho, mas que pode resolver esse problema. Primeiro você vai encontrar três plantas medicinais, vai encontrar rubim, vai encontrar erva de São João Mentrasto e também cordão de frade. Essas plantas vão regular a menstruação, vai regular o fluxo menstrual e vai combater cólicas. Essas três plantas, rubim, cordão de frade e erva de São João Mentrasto. Você vai separar uma colher de cada planta, se for planta fresca, uma colher de sopa, se for planta seca, uma colher de sobremesa. Você separou uma colher de rubim, uma colher de erva de São João e uma colher de cordão de frade, deixou separado. Agora você vai medir meio litro de água e vai colocar para ferver. Quando a água levantar fervura, você vai acrescentar nessa água as plantas que você separou. Você vai dar uma mexida nessa água para movimentar as plantas na água fervendo, vai desligar o fogo e em seguida você abafa. Não deixa o vapor levar os princípios ativos das plantas, então você abafa e espera esfriar. Depois que esfriar, você vai coar. Você coa, vai dar mais ou menos 3 xícaras de chá e você vai tomar esse chá durante o dia. Faça isso durante o período menstrual ou ainda, se você tem cólicas muito terríveis, comece 3 dias antes já tomar o chá. Aí você vai ver que vai ter um grande alívio nas cólicas menstruais e também vai regular o fluxo menstrual. As plantas rubim, cordão de frade e erva de São João, o mentrasto. Muito simples, muito fácil, mas também muito eficiente.